Então o presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores acha que a referência moral do José Rodrigues dos Santos é o Hitler. Ora, segundo declarações escritas no artigo O Mercantilismo Intelectual de José Rodrigues dos Santos, David Neves, presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores, diz que o José Rodrigues dos Santos defende a solução final, ataca o consumo de proteína animal e tem como grande referência moral o Hitler. Ora bem, há três níveis de errado nestas declarações. O primeiro, e o mais óbvio, é que José Rodrigues dos Santos nunca defendeu a solução final. Mas então, de onde é que o senhor presidente retirou esta ideia completamente estapafúrdia? Ora, se a coisa não fosse tão grave, eu até diria que era uma história engraçada, mas como já vamos ver, talvez o adjetivo melhor seja absurda. Numa entrevista relativa a dois dos seus livros, O Mágico de Auschwitz e o Manuscrito de Birkenau, José Rodrigues dos Santos estava a explicar a forma gradual como os nacionalsocialistas chegaram à conclusão de exterminar os judeus. Durante essa explicação, José Rodrigues dos Santos disse o seguinte A certa altura, há alguém que diz Epá, estão nos guetos, estão a morrer à fome, não podemos alimentá-los. Se é para morrer, mais vão morrer de uma forma humana. E por que não gás? Isto foi o José Rodrigues dos Santos a explicar o que um oficial nazi teria sugerido na altura. Não foi sugestão vida do José Rodrigues dos Santos. Estás a ver a diferença? É óbvio, é certo? Imagina que eu diga assim. No outro dia, ouvi um gajo dizer que acha que o Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores é um idiota chapado. Agora, será que ao dizer isso significa que eu próprio também acho que o Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores é um idiota chapado? Claro que não, pois não. Repara, até pode ser verdade. E tal como o indivíduo que eu ouvi, eu próprio também posso achar que o senhor é um idiota chapado. Mas a única coisa que se pode concluir logicamente do que eu disse é que eu ouvi um gajo dizer que acha que o Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores é um idiota chapado. Não diz absolutamente nada sobre a minha ideia em relação ao senhor. Para chegarmos a essa conclusão, era preciso eu próprio confirmar se também achava que ele era um idiota chapado ou não. No caso do José Rodrigues dos Santos e da sua explicação sobre as tais declarações do oficial nazi, não só ele nega essa ser uma opinião dele, como entidade reguladora da comunicação social, admitiu truncagem nessas declarações e obviamente deliberou não dar provimento às queixas. Já no meu caso, será que eu concordo com a ideia do tal gajo que o Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores é um idiota chapado? Nunca se saberá. Portanto, só este ponto já seria suficiente para descredibilizar este senhor. Mas não acho estranho que o senhor Presidente esteja tão afincadamente contra o José Rodrigues dos Santos, ao ponto de usar uma acusação tão grave e ao fim e ao cabo tão facilmente desmentida. Porquê que será? Talvez porque o José Rodrigues dos Santos lançou um novo livro chamado O Jardim dos Animais com Alma, onde demonstra que o que os pecuaristas fazem aos animais hoje em dia na pecuária e nos matadores é assustadoramente parecido com o que os nazis fizeram aos judeus, negros, ciganos e deficientes intelectuais na altura da Alemanha nazi. E o problema do senhor Presidente não está na comparação das vítimas, porque apesar de serem claramente diferentes, ambas possuem as coisas que realmente interessam. São seres conscientes, inocentes, que sentem dor, sofrimento e têm o desejo de viver. O inchaço que o senhor Presidente está a sentir é mas é devido à comparação dos abusadores. Porque se as vítimas realmente têm assim tantas parcenças, se calhar os abusadores também têm. E daí até o público começar a pensar que os pecuaristas são como nazis é um instantinho. Então qual é a melhor forma de sacudir a chuva do capote numa situação destas? Agora deixa cá ver, se eu estou a ser acusado de ser como nazi, e os argumentos até são sólidos, a única forma eficaz de retorquir é usando um argumento filosófico complexo e psicologicamente potentíssimo chamado quem diz é quem é? Estás-me acusado de ser idêntico aos nazis? Pois então tu é que és o Hitler dos tempos modernos. Sabes porquê? Porque o Hitler era vegetariano. Hã? Como assim não faz sentido? E então é aqui que entra o segundo nível de errado. Isto porque o Hitler não era vegetariano. Ah pá, lá se foi a lógica toda do senhor por água abaixo. Esta ideia de que o Hitler era vegetariano foi uma tática usada pela máquina de propaganda nazi para tentar fazer o povo ver o Hitler como alguém parecido com o Gandhi, que era um símbolo de paz e compaixão e que era vegetariano. Então se o Hitler fosse vegetariano como o Gandhi ficaria associado também a outras características positivas deste último. Mas será que era mesmo vegetariano? O Hitler era muito poderoso, não era? Se ele tinha assim tanto poder e era mesmo vegetariano, porquê que ele não abrigou toda a gente a ser vegetariana? Ah, pois é. Propaganda nazi ainda hoje está vivo e de boa saúde. Existem múltiplos relatos como os dos biógrafos Albert Speer e Robert Payne ou da cozinheira Diony Lucas, que trabalhava no restaurante onde o Hitler jantava frequentemente e que falam sobre como ele adorava bolinhos de fígado e pombo recheado. Portanto, não, o Hitler não era vegetariano. Mas, e chegando ao terceiro nível de errado, imagina que era. Vamos supor que o Hitler era vegetariano. O que é que isso implica em seja o que for? O Hitler revelou-se, por exemplo, ser contra o tabaco. Será que temos todos que passar a fumar para não sermos más pessoas? O Hitler acreditava que a Terra era esférica. Será que temos todos que passar a ser terraplanistas? Ah, e já agora eu tenho quase a certeza absoluta que o Hitler adorava respirar. Portanto, não sei muito bem como é que queres fazer. Ou seja, toda esta campanha de difamação não tem ponta por onde se lhe pega. Mas agora é assim, também tem que ser justo para com o Sr. Presidente e, infelizmente, vou ter que concordar com ele numa coisa. É que, independentemente de estarmos a falar do Hitler, do Gandhi ou de qualquer outra pessoa, ser vegetariano, na realidade, é moralmente deplorável. Porque, infelizmente, vegetariano, hoje em dia, quer dizer óbolacto-vegetariano. E o problema disso é que, uma coisa, é alguém estar completamente aliado do problema existente na pecuária e, então, na sua inocência, come de tudo porque nunca pensou no assunto. Outra coisa completamente diferente é deixar de consumir determinados produtos por causa de ter tomado conhecimento do problema da exploração e crueldade animal existente na pecuária, mas, ainda assim, insistir em manter o consumo de outros produtos como leite, queijo e ovos que, muito provavelmente, ainda causam mais sofrimento e crueldade do que a carne. Portanto, independentemente do Hitler ter sido vegetariano ou não que não foi, o que devíamos fazer nem sequer era sermos vegetarianos era sermos veganos porque essa é a posição que, consistentemente, exclui a exploração e a crueldade animal. Finalmente, eu gostava só de deixar uma última palavra especial ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores. Uma das formas legais e, aliás, aprovada pelas diretrizes da União Europeia de atordoar e matar porcos aqui em Portugal é metê-los numa câmara de gás e deixá-los sufocar enquanto gás CO2 em grandes concentrações lhes queima os pulmões e lhes derrete as vias respiratórias. Portanto, ao Sr. Presidente, para alguém que vive à custa de uma indústria que mata milhões de seres conscientes por ano em câmaras de gás olha que é preciso ter um descaramento do caralho para dizer que os outros é que gostam do Hitler. Bem, muito obrigado ao pessoal do Patreon e em especial ao patrono André Silva que está na camada de apoio do Topo PVT, o que ajuda bastante o canal. Se gostaste deste vídeo e do meu ativismo, podes tu também apoiar-me no Patreon ou mesmo simplesmente fazer um like e subscribe para não perderes as novidades. Se quiseres ajudar este canal a crescer, partilha e pode ser que até ajude aqueles teus amigos que dizem que nunca fariam mal a um animal mas, por outro lado, têm todo o gosto em pagar às indústrias que os sufocam em câmaras de gás. E, por último, já sabes, os amigos dos animais não discriminam quais. E, por último, já sabes, os amigos dos animais não discriminam quais.